Espere, no sol um pouquinho Que em breve, Jesus voltará Siga, esta sua jornada Não pare, nem para descansar Nas nuvens, com Ele vou me encontrar E um abraço eterno Nele voltar Já não existem mais estrelas Vai cercher a bandeira A bandeira de Deus A flore já crescem mais bonita E o rio jamais secará E as lágrimas Já são passadas E a força da morte acabou Nas nuvens, com Ele vou me encontrar E um abraço eterno Nele voltar Nele voltar No céu No céu Já não existem mais estrelas Vai cercher a bandeira A bandeira de Deus Espere, só um pouquinho Só um pouquinho Que em breve, Jesus voltará Siga, esta sua jornada É esta sua jornada Não pare, nem para descansar Não pare, nem para descansar Aleluia Aleluia Nas nuvens, com Ele vou me encontrar E um abraço eterno E um abraço eterno E um abraço eterno Nele voltar Já não existem mais estrelas Já não existem mais estrelas Vai cercher a bandeira A bandeira de Deus Aleluia 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 Aleluia